Sobre histórias de um mundo com dez mil opções Com espírito em sonhos, ânimo, emoções Mais uns trilhos brilhantes conduziam meu ser Por caminhos alheios não podia escolher E os recantos do norte, os campos do sul Mais os cantos do norte, os sons lá do sul E o que mais o coração escolher A cada escolha uma renúncia Hoje é o que temos pra viver A cada escolha uma renúncia Mas sinto que não posso escolher A cada escolha uma renúncia E para esse trem que eu vou descer Os meus pés não são feitos de rodas de ferro Que cortam numa direção São feitos de pele e de sangue Que sentem a grama e a galva ao tocar o chão E sentem areias e barros e espinhos E as dores e amores da revolução Mas também são aqueles que aprendem com a vida Ao seguir o rumo do seu coração A cada escolha uma renúncia Hoje é o que temos pra viver A cada escolha uma renúncia Mas sinto que não posso escolher Mas sinto que não posso escolher A cada escolha uma renúncia E para esse trem que eu vou descer Os meus pés não são feitos de rodas de ferro Que cortam numa direção São feitos de pele e de sangue Que sentem a grama e a galva ao tocar o chão E sentem areias e barros e espinhos E as dores e amores da revolução Mas também são aqueles que aprendem com a vida Ao seguir o rumo do seu coração E as dores e amores da revolução